Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, esse é o primeiro vídeo do ano de 2023. Bem, no nosso último vídeo, que foi o último vídeo do ano de 2022, a gente finalizou a nossa série de manipulação de pixel em JavaScript com Canvas 2D. Bem, e aí a gente finalizou utilizando o algoritmo para fazer o que a gente chama de random noise, ou um ruído aleatório. Bem, então esse foi o nosso exemplo, o nosso ruído aleatório. Bem, e o que que a gente vai fazer hoje? Então, uma vez que a gente tenha feito isso, a gente já entendeu o conceito, a gente já consegue trabalhar com o pixel em JavaScript, a gente já consegue entender como é que isso funciona, a gente já sabe que o pixel tem 4 bytes e que o nosso array de dados, ele tem como objetivo armazenar todos os bytes do conjunto de pixels que a gente está trabalhando e esse array de dados representa as linhas e as colunas e que a gente consegue acessar essas linhas e essas colunas nesse array de dados dados através da explicação que a gente viu no primeiro vídeo e com a implementação prática na última vídeo, que foi o último vídeo do ano de 2023, quer dizer, recapitulando, o último vídeo do ano 2022 e que agora a gente vai começar o primeiro vídeo do ano de 2023 sendo um vídeo bônus. Então, o objetivo aqui é a gente utilizar aquele algoritmo que a gente fez para manipular o pixel em canvas 2D com JavaScript, é utilizar aquilo para que a gente possa fazer um exemplo de uma imagem pixelada. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai reutilizar aquele algoritmo, vai ser algo bem simples, bem rápido para a gente poder fazer isso. Essa é a imagem que a gente vai utilizar. Essa imagem eu vou deixar na descrição os créditos de onde veio essa imagem, certo? E aí a gente vai perceber que a gente não vai conseguir trabalhar a imagem apenas definindo o caminho dela no SRC, no source, na fonte da imagem, de onde a imagem está vindo, porque a gente vai ter um problema no Chrome envolvendo a questão do cross, que seria aquela questão da mesma origem, do domínio e coisa e tal, e aí a gente não consegue trabalhar por causa dessa política de segurança. Bem, mas o que que a gente vai fazer? A gente vai ter essa imagem e aí eu vou atualizar a página para que você possa visualizar o que é que acontece. Então, atualizando, a gente vai fazer. A imagem agora ficou pixelada. Então, a gente vai utilizar aquela ideia que a gente fez para pixel, para deixar a imagem pixelada, né? E a gente vai ver isso, como fazer isso, e também como a gente pode deixar ela ainda mais pixelada, de tal forma que ela fique irreconhecível. Aqui a gente ainda consegue ter um, mais ou menos, uma visão do que seria a imagem, porque a distorção não é tão alta assim. Mas a gente vai apresentar que quanto mais pixel a gente pegar, maior vai ser essa distorção e a imagem vai acabar sendo irreconhecível, vai acabar ficando irreconhecível. Então, é reconhecida. Então, eu vou fechar isso aqui e aí a gente vai para o nosso algoritmo lá no nosso código e aí a gente vai verificar que ele está assim hoje, né? Ele está parado dessa forma. O que que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e vai trabalhar com a imagem que eu vou escrever aqui agora, o algoritmo. Então, aquela imagem. Então, eu vou criar aqui, const image. E aí eu vou criar então o objeto image. Vou colocar aqui, enquanto a imagem for carregada, eu vou fazer com que isso que isso daqui aconteça, que o request animation frame aconteça. Bem, o que mais? Assim, aí eu vou pegar e vou passar essa imagem aqui, como argumento, no nosso objeto aqui, que aí a gente vai fazer a desestruturação do objeto lá no nosso método loop e aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer e-mail.src. E aí tem um problema aqui. Qual é o problema? Mais uma vez, a questão, eu não consigo fazer manipulação com GetImageData, principalmente no Chrome, quando eu tento carregar a imagem local, porque ele dá um problema da política de segurança do cross, que aí ele não permite que a gente manipule assim. Assim, mesmo que a gente definisse que para que essa origem fosse anônima ou não fosse especificada, ainda assim ele não iria permitir essa manipulação, iria permitir apenas a manipulação de alguns protocolos. Então, um deles seria o protocolo data utilizando base64. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu já codifiquei aquela imagem em base64. Normalmente, eu não deixo disponível o arquivo, fonte, para que você possa fazer junto comigo e assim você consiga aprender, porque o objetivo é também ser didático. Então, na maioria das vezes, acho que até então, acho que eu não deixei nenhum, né? Mas, esse eu vou deixar por conta dessa imagem, certo? Que eu fiz a manipulação dela para que eu pudesse ter acesso à versão em base64. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um CTRL V, que eu já copiei e aqui está a imagem, né? Copiada, né? Gigantesca. Já passei essa imagem para o nosso método requestAnimationFrame. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... A gente vai ter que ir lá, vamos avançar um pouco mais, eu deveria ter memorizado a linha, para poder fazer um salto na linha. Bem, então, aqui o que acontece? A gente vai para essa linha... 21, então, deixa eu só ver que linha a gente está, linha 61, então vamos para a linha 21, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, renderContext.drawImage, e vou passar aqui a imagem, eu ainda vou declarar ela aqui, Eu não vou descrever aqui na declaração das propriedades, porque a gente não vai precisar dessa autocompletação, né? Então, a gente não vou fazer isso. Vou, então, aqui definir a posição. Ah, mais uma coisa, essa imagem, então eu manipulei essa imagem para que ela fosse do tamanho exato do nosso canvas. Então, 600 por 400, certo? Ah, teria problema em ser maior, de ela ser menor para se enquadrar no canvas? Não, não teria problema, só que aqui a gente teria que definir, na hora que a gente fosse pegar o GetImageData, o GetImageData, não o tamanho todo do canvas, e sim a posição inicial que a imagem iria estar nas coordenadas no eixo x e y, e a largura dessa imagem, para que a gente pudesse obter apenas essa imagem, apenas os dados dessa imagem, e não o nosso canvas inteiro. Bem, então, aqui a gente vai fazer isso, e eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha aqui, PutImageData, para que a gente possa ver se está tudo certo, e se a imagem está sendo renderizada lá. Então, vamos voltar novamente aqui no nosso navegador, vamos atualizar. Bem, e aí, deu uns erros aqui, eu tenho que ver qual é o problema desse cara. Vamos ver aqui o que está errada. Certo, vamos lá ver então, vamos voltar no nosso código. E vamos verificar aqui o que é que está acontecendo. Deixa eu ver. A imagem foi passada aqui. Render Context, Draw Image. Sim, tem mais um problema aqui. Ela foi renderizada, a gente percebeu que a gente viu uma piscadela lá. Ela renderizou, piscou e sumiu, porque esqueci de passar ele aqui também, no Equest Animation Frame, quando eu invoco esse loop lá. Então, a gente agora consegue executar isso daqui, sem erros. Certo? Pronto, agora está certo. Então, o que vai acontecer aqui? Bem, a gente está com a nossa imagem, e aí a gente vai voltar lá. Já está tudo funcionando perfeitamente. A gente vai voltar lá no nosso código e vai começar a fazer as manipulações que a gente precisa. Primeiro, vamos imaginar o seguinte. Vamos deixar, por enquanto, o tamanho 2x2 mesmo. O que a gente vai mexer? Em vez de a gente utilizar uma cor randômica para a gente criar um ruído, a gente não vai fazer isso. Então, o que a gente vai fazer de fato? Eu vou comentar essa linha, não vai ter mais esse color aí. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou obter... Onde é que a gente está? A gente está aqui. A gente está na coluna, certo? Bem, então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um const. E aí eu vou obter o pixel. O que é o pixel? O pixel que eu quero trabalhar atualmente. Então, eu vou fazer aquela somatória. Row mais col. Então, o row representando a linha. Col representando o column, que é a coluna. Então, aqui eu vou obter o nosso pixel, certo? Onde está o nosso pixel? A posição lá do nosso pixel. Bem, de posse desse pixel, eu vou extrair aqui as cores RGB dele. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer const.r. E aí eu não vou pegar apenas o RGB. Eu vou pegar também o canal alfa. Então, vai ser o RGBA. Vou colocar, então, data. E aí o pixel. Que vai ser a posição do primeiro byte daquele pixel. Mais uma vez. Perceba. Aqui vai ser. Quando eu faço isso. O que a gente sabe? A gente sabe que a gente está pegando o próximo pixel. Mas a gente está pegando o primeiro byte desse pixel. Certo? Então, ele está dando para a gente a posição. Então, eu coloquei pixel apenas para a gente identificar. Que a gente vai estar trabalhando aquele pixel. Aqueles 4 bytes daquele pixel. Certo? De onde começa a posição dele. No nosso array de dados. Então, aqui. Eu vou colocar assim. Mais zero. Apenas, né? Para poder ficar visualmente interessante. Porque, como eu falei, eu prefiro assim. E aí, eu vou colocar aqui. Aqui é o B. R, G, B. R, G. B. E aqui vai ser o nosso A. E aqui vai ser mais um. Mais dois. Mais três. Então, eu estou obtendo aqui os nossos bytes desse pixel atual que a gente está trabalhando. E aí, eu vou jogar essa definição aqui. Opa. Deixa eu só fazer isso aqui. Apagar isso aqui. Pronto. E aqui vai ser R, G, B e A. Pronto. Então, observa. Aqui a gente está com um tamanho de pixel 2x2. Então, quando a gente estiver trabalhando na coluna aqui. A gente vai pegar, então, aquele pixel da coluna. E aí, a gente vai espalhar pelas próximas linhas e pelas próximas colunas. Então, a gente pega esse pixel da coluna e começa a espalhar esse pixel por aí. E aí, a gente vai ter, então, a nossa distorção. Se a gente pegar apenas um, significa que ele vai espalhar da forma como a imagem já é. Se eu pegar apenas dois pixels, dois na horizontal e dois na vertical, eu vou começar a perceber que já vai ter uma distorção. E quanto maior a quantidade de pixels que eu pegar, maior vai ser essa distorção. Vamos começar a brincar com isso, então. Vamos aqui para o nosso código. Não, quer dizer, vamos para o nosso navegador. A gente está no nosso código. Vamos atualizar isso aqui. E a gente percebeu a distorção. A gente nem consegue perceber que teve distorção. Vamos, então, aumentar. Vamos aumentar isso daí. Vamos voltar no nosso código. E vamos aumentar essa distorção aqui. Fazendo o seguinte. Em vez de ser dois, vamos colocar aqui onze. Para os dois aqui. Onze linhas e onze colunas. Vamos voltar lá no nosso navegador. E vamos atualizar. E ele não apresentou a nossa distorção. Espera aí. Alguma coisa que eu deixei passar aqui. Alguma coisa não está certa. Deixa eu ver o que é que eu estou fazendo de errado aqui. RGBA. Ah, sim, 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 sim. Na verdade, não é que eu estou fazendo errado. É que eu comentei o plant image data, né? Então, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso código. E aí, a gente vai colocar aqui. Eu vou voltar aqui. Deixar dois por dois. Teria que mostrar uma distorçãozinha. Deixar dois por dois, eu conseguiria ver. O problema está aqui. Eu comentei a linha, né? Esqueci de tirar o comentário dessa linha. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, então, deixar assim dois por dois. Vou voltar lá no nosso navegador. E vou atualizar. Para que a gente possa verificar. Pronto. Aí, sim. É uma distorção. A gente percebe que tem uma distorção. Uma distorção suave. Mas existe uma distorção. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos voltar no nosso código. E vamos aqui aumentar para 11. Como eu havia falado. A gente vai perceber que a distorção já vai ser maior. E aí, quando a gente atualizar. A gente já percebe que já existe uma distorção maior. Então, a imagem já começa a ser distorcida. Só que observa. Que a distorção que a gente está aplicando. É uma distorção quadrada. Porque os pixels. Se eu estou pegando a mesma quantidade de linha. E colunas. Então, se eu estou pegando. 11 pixels na horizontal. 11 pixels na vertical. Então, a distorção fica quadrada. A gente pode. Fazer uma distorção. Retangular. Vamos voltar no nosso código. Em vez de ser. 11. 11 por 11. Vamos colocar aqui. 11 por 23. Então, a gente vai pegar 11 linhas. 23 colunas. E a gente vai ver uma distorção diferente. A partir de agora. Deixa eu só. Eu acabei. Não. Fazendo a transição para o código. Pronto. Então, vou colocar aqui. 11 por 23. E aí, agora eu vou fazer a transição para o navegador. E aí, eu vou atualizar essa página. E a gente percebe que a distorção agora já está. A gente consegue perceber que aqui já não é mais quadrado. É retangular. Observa aqui. A gente já percebe que ele é retangular. A gente está pegando mais pixels na horizontal. Do que na vertical. Vamos voltar no nosso código. E fazer só mais uma brincadeirazinha aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo. 59 linhas. E aí, eu estou pegando mais pixels na vertical do que na horizontal. E aí, a gente vai ver outro tipo de distorção. Quase que não sai. Vamos, então, voltar aqui. Atualizar a página. Então, essa ideia de pixelizar. Deixar a imagem pixelizada. É o que a gente chama de pixelate. Então, às vezes você quer colocar um efeito de pixelizar. Tipo, uma transição de uma cena. Ou algum efeito quando surge algum inimigo. Ou algum chefão. Ou então, um efeito de pós-morte. Morreu. E aí, vai passar para a próxima cena. Ou para o reinício da cena. Você quer fazer essa ilustração de pixelizar. Deixar pixelate a imagem. Então, essa é a ideia que você pode utilizar. Então, o nosso vídeo de hoje é bastante curto. É apenas para ilustrar. É um vídeo bônus. É o primeiro vídeo do ano. Tem como objetivo mostrar que a gente não é apenas capaz de construir ruídos aleatórios. Mas também pegar uma imagem e distorcer essa imagem. Certo? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Fique na paz e fui!